Sabe o que é da hora quando o Yoda me dá host? É muito hype. O Yoda me dá host aí, por exemplo, ele tá com 12 mil viewers. Como ele veio da madrugada, provavelmente, sei lá, no mínimo umas duas mil, acho que vocês concordam que estavam dormindo, tá ligado? Aí ele dá host, manda a rapaziada pra cá, velho, e eu solto o Rojão, depois eu entro no meu Twitter, se eu procurar pelo meu nome, tem um monte de gente me xingando, falando que tava na live do Yoda e nada acordou com o Rojão. Muito hype, mano, eu amo isso, velho.